Esquerdismo, quando adere à esquerda, é sinônimo de distúrbio mental, precisa de ajuda ou intervenção médica, se for o caso, mas é porque não é de hoje, a gente pode falar surtou, tá maluca, mas olha isso. Vai. Olha, Choice, você para deputada está uma péssima atriz e deputada federal realmente não é de hoje. Olha, Kim Kataguiri, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, que merece mesmo estar com essa patota. Eu vou te falar uma coisa, é decepção demais, não dá, não dá. É difícil até de descrever um troço desse. Agora eu preciso do uísque. Obrigado. Obrigado. Obrigado.